Boa noite, não, boa tarde, desculpa. Vamos dar início à coletiva do técnico Wanderlei Luxemburgo. Boa tarde, Wanderlei. Acho que eu falo boa noite também. Wanderlei, você falou algumas vezes, eu estava ouvindo as últimas coletivas, suas, em crescimento e evolução da equipe. Eu peguei aqui a frase que você disse depois da partida contra o Atlético Paranaense, que foi a última do Campeonato Brasileiro. Você falou, se quiser enxergar, houve um crescimento visível na equipe. Só não enxerga quem não quer. Se não enxergar, eu não posso fazer nada, na verdade. Eu confesso para você que eu não enxergo esse crescimento. Então, eu queria que você, se puder, claro, falasse em quais aspectos você vê esse crescimento visível do Corinthians. Obrigado. Aí vai em cima da minha frase, se você não enxerga, eu não posso fazer nada. Então, por isso que eu estou te pedindo, se eu puder explicar. Se você deixar, não, não vou te explicar, porque se você não enxerga, eu não posso fazer nada. Eu enxergo de maneira diferente. Eu não posso fazer nada. Vou deixar para você. analisar, porque é claro, é vocês analisarem. Está certo? Para mim ficou bem claro, assim, hoje, no conto atlético, se toda vez que tiver que acontecer de jogar o primeiro tempo ruim, aí você vai e mexe no segundo tempo, aí o time melhora. Aí parte para cima, consegue fazer jogadas. Até saiu o gol do Bragantino, o rapaz chutou e encontrou o outro sozinho. E um posicionamento equivocado da zaga, na linha de quatro, né? Que ele conseguiu a bola. Nós tivemos chance de poder fazer o gol e não fizemos o gol. Então, a gente vê um crescimento no aspecto individual, de jogadores melhorando, mas no aspecto coletivo, não. É isso que eu quero falar a vocês. Então, eu tenho que enxergar coisas que são óbvias. Senão, você vai me chamar daqui a pouco de maluco. Por isso que você tem que analisar. É um direito que você tem, se você não enxergar. Eu enxergo que nós estamos em um crescimento individual. Agora, coletivamente, falta alguma coisa que eu acho que aí, a cobrança de vocês, da imprensa, a cobrança da torcida, ela é justa. Porque nós não avançamos coletivamente, uma equipe não é individualmente. Ela não se dá pela individualidade de cada jogador. Ela se dá pela parte coletiva de cada jogador, colocando a individualidade à disposição da equipe. É assim que funciona uma equipe. Aí eu vou dizer para vocês, essa é a minha visão. Crescemos, mas como equipe não evoluímos. E nós temos que evoluir como equipe, como um todo como equipe. Aí a responsabilidade passa a ser minha. As críticas têm que vir para cima de mim. Mas eu tenho que falar aquilo que eu acho que eu estou observando no dia a dia. Antes do jogo de quarta-feira, houve um desespero pela escalação. O cara vai botar tudo quanto é garoto, que não sei o quê, vai tomar uma porrada, vai tomar uma pancada aqui, aquele ali que eu coloquei. Eu estou enxergando isso nos treinamentos, uma evolução da garotada. Agora, eles vão oscilar bastante, porque são jovens. Aí aconteceu hoje. Vamos colocar um volante. Espera aí, temos tido problema ali. É o garoto de 17 anos, escala o moleque para jogar. Eu não vou jogar. Aí entra o menino que entrou pouco tempo na quarta-feira, já conhecia. O Gabriel já conhecia, já vi. Então, ele entrou e jogou. Entendeu? Então, na minha análise, eu vejo dessa parte que nós temos que transformar nosso time em uma equipe justa. e o talento ficar à disposição da equipe. Lucha, boa tarde. Luan Sequeira, Rádio Crack Neto. Eu queria te perguntar em relação a essa semana, que os titulares não foram relacionados para o jogo contra o Liverpool. Até você disse em relação a treinamento e tudo mais. Queria ganhar pelo menos mais um dia quanto a isso. E aí chega o jogo de hoje em casa. Mais de 42 mil torcedores não mostraram uma evolução em relação principalmente à derrota contra o Atlético Paranaense. É, o quão foi importante essa semana e por que você acha que o Corinthians esteve abaixo hoje contra o Bragantino? Porque o futebol, cara, acontece dessa forma. Você, às vezes, fala assim, o time viajou, vai chegar cansado e vai ter uma derrota. E o cara, o time vai e ganha. Você tem uma semana livre para poder jogar e, de repente, não consegue jogar. Pertence ao futebol, né? Então, a justificativa, cara, nós não conseguimos jogar como deveríamos jogar, independente de você ter uma semana livre ou não ter uma semana livre. Nós já tivemos quarta e domingo, quarta e domingo e jogamos o jogo mais intenso que jogamos hoje, tendo uma semana livre. Já jogamos mais intenso. Então, é futebol. Temos que continuar trabalhando. Anderlen, bom dia. Já boa tarde, já, né? É claro que o treinador não gosta de avaliar individualmente, mas, nesse caso, é importante até ver o que você pontua com relação a esse jogador, porque, no ano passado, números importantes do Yuri Alberto, tanto que ele foi contratado em definitivo, foi uma das maiores contratações dos últimos anos da equipe do Corinthians, mas só que o torcedor já olha meio ressabiado para esse jogador. E é que você falasse se, nos próximos jogos, o Yuri continua como titular, a leitura que você faz desse jogador tão importante do seu elenco que há tempos não marca. O centroavante vai ser sempre cobrado. Se ele não marcar, vai ser cobrado. Hoje, eu já vi alguma coisinha ali, parece que o Ross está seis jogos sem também fazer gol, né? Vai ser cobrado. Não tem como ser diferente, cara. O cara não bota a bola para dentro, eles vão cobrar, vocês vão cobrar. Entendeu? Agora, se ele foi contratado, pelo valor que foi contratado, se destacou, é que ele tem qualidade. Aí, o momento dele, me permite dizer, não é o momento dele. Nós não estamos com uma equipe jogando bem e aí vai surgir, não faz o gol que é o centroavante, o zagueiro toma o gol, aí vai surgir individualmente peças que vão ser mais criticadas ou menos criticadas dentro do jogo. Professor, boa tarde. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Há poucos meses, você falava de que o Corinthians ia lutar na parte de cima da tabela. A gente está se aproximando aí, próximo da metade do campeonato, o time pode dormir nessa décima terceira rodada na zona de rebaixamento. Queria saber se você acha que essa sua projeção ou perspectiva mudou e se o Corinthians hoje corre risco de rebaixamento. Não, hoje não. Não tem tanto jogo pela frente, você falar isso. E aí, se você pegar, parece que foi no ano que o Flamengo foi campeão, quando estava para terminar o segundo turno, então, teve bastante jogos, aí o Flamengo começou a ganhar, ganhar, e é um jogo de campeonato de três pontos, três vitórias, muda bastante a tabela. Eu não gosto de fazer essa projeção assim, eu acho que nós temos que brigar, e podemos brigar para ganhar o campeonato? Não, só a Copa do Brasil. Para brigar uma vaga de libertadores, três vitórias, quatro vitórias, para a gente poder subir na tabela. Então, a gente vai fazer a projeção diferente da que você faz. Hoje, hoje, é complicado, mas amanhã, você não sabe o que vai acontecer, depende da tua projeção de vitória. Se você conseguir ganhar três jogos seguidos, você pode ter certeza que a nossa pontuação melhora bastante. Xemburgo, aqui, boa tarde. Você chegou a 16 jogos com oito derrotas, metade dos jogos com derrotas. desde que o Corinthians voltou da Série B, lá em 2008, você tem um segundo pior aproveitamento, desde 2008. Como que você recebe esses números? E queria que você falasse, você está satisfeito com o seu trabalho? Você acha que daria para estar fazendo mais? Ou está dentro do que você imaginava diante de todas as dificuldades que você encontrou? Obrigado. Claro que eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Todo mundo queria uma coisa melhor. Então, eu acho que gostaria que o Corinthians estivesse ganhando todos os jogos, que a projeção fosse diferente, fosse uma projeção diferente. Então, pode passar, como eu não estou satisfeito, e deveria estar produzindo mais, e o técnico vai ser sempre responsabilizado. Mas, desde que eu cheguei aqui, principalmente você, as suas perguntas são sempre no sentido de que tem uma dificuldade a mais de alguma coisa. A gente faz, a gente acha que tem coisa que está faltando, a gente sabe que está faltando coisa. Se não, você não faria essa pergunta, o torcedor não estaria insatisfeito, não faria pressão na gente, não estaria lá no CT para conversar. Então, a gente sabe que isso está acontecendo. E a gente sabe, uma projeção, aí eu vou pedir a você, vou pedir a você, com inteligência, que você é um rapaz inteligente. Preste atenção. O processo não é um processo meu só, é um processo que vem ao longo de tempo, a gente tentando fazer as coisas acontecendo, e o Corinthians também tentando fazer as coisas acontecerem. Então, cara, a gente quer fazer o melhor, mas nem sempre você consegue. Não quer dizer que o trabalho seja um trabalho que não tenha qualidade, que não tenha um objetivo, não muito, a gente tem qualidade do trabalho e tem objetivos a ser alcançados. Não estão acontecendo. em alguns jogos, nós poderíamos ter resultado melhor. Por exemplo, hoje eu achava que nós poderíamos, pelo segundo tempo, não contra o Atlético, me perdoe dizer contra o Atlético, o Atlético nós não merecíamos nem empatar, porque nós dominamos o segundo tempo, mas nós fomos contundentes para poder criar situações de gol, contra o Atlético Paranaense, desculpe, o Atlético Paranaense. Hoje, não, nós fomos, no primeiro tempo, antes de sair o gol deles, nós tivemos possibilidade de fazer o gol, e no segundo tempo, nós fomos contundentes de poder fazer o gol e empatar o jogo. Mas não foi o que aconteceu. E isso faz parte do jogo de futebol, de análise, a tua análise, ser dessa forma, e eu respeito a tua análise, ela faz parte do que está acontecendo no momento. E a pergunta, pela minha parte profissional, eu sou tão satisfeito, se eu falar que estou, eu tenho que tomar porrada de todos vocês. Tem que tomar pancada, não tem como ser diferente. Anderley, boa tarde. Daniel Leandro, da Jovem Pan. Eu gostaria de saber sobre o seu novo reforço, Matias Rojas, se você já teve contato com o jogador, conseguiu conversar com ele, como você pretende encaixar esse reforço na equipe para melhorar a criação e até mesmo a finalização da equipe do Corinthians? É um jogador que foi analisado bastante, quando nós contratamos, eu conversei com ele, olhando para ver como é que seria, e é um jogador que tanto joga por fora como por dentro. e vai ajudar bastante na equipe. Então, a gente vê uma projeção, ele podendo entrar, trazer muita coisa boa para a equipe. Eu acho que ele vai somar bastante, e no momento em que nós vamos jogar jogo decisivo, Copa do Brasil, e Campeonato Brasileiro, achar funilando em cima da Pupol, cada rodada terminando, vai começando a contar a rodada para frente, acho que ele vai trazer coisa positiva para nós. Boa tarde, Vanderlei, Guilherme Agreda do Dimensão Esportiva. Eu queria te perguntar um pouco sobre a questão psicológica do time. Hoje o Corinthians tomou um gol mais uma vez quando era melhor na partida, não fez um segundo tempo bom, mas aquele jogo que as coisas não dão certo mesmo. Então, eu queria te perguntar como trabalhar, especialmente um time formado por jovens, que você vem colocando muitos garotos, como foi o caso do Gabriel Monscardo hoje, por exemplo, como trabalhar esse momento conturbado de falta de vitórias, zona de abaixamento, dentro de um time em crescimento, no trabalho que você está começando agora, então essa questão psicológica do time. Por favor. Isso tem sido uma constante trabalhar a parte emocional dos jogadores, e você vê o gol, o abatimento que traz a equipe, depois você tem que voltar de novo, para crescer de novo. O gol, contra a gente, saindo atrás, a gente tem um choque ali, e vê que, de novo, outra vez, já acontecendo, e realmente abate a equipe. A gente tem que fazer um trabalho buscando melhorar para o jogo seguinte. Então, é um trabalho constante que a gente está fazendo e nós temos que melhorar, nós temos que melhorar. Essa é a grande verdade, assim, de você analisar, por isso que eu falei que a responsabilidade é minha, eu tenho que tomar pancada, nós temos que melhorar no geral, essa é a grande verdade, não adianta você melhorar individualmente, você tem que melhorar coletivamente, e saber que a intensidade do jogo, ela é totalmente diferente daquilo que nós temos praticado, e a cobrança vai existir para todo mundo, para mim e para os jogadores. Vanderlei, boa tarde. Hoje, o Corinthians, ele sofre um gol relativamente cedo, aos 17 minutos do primeiro tempo, e por mais que tenha passado mais de 70 minutos atrás do placar, o Corinthians ficou os dois tempos atrás do Red Bull Bragantino, também na posse de bola, uma marcação um pouquinho mais atrasada. No começo do seu trabalho, você falou que com o tempo você faria uma marcação que te agrada mais, uma marcação alta, em cima, agressiva. O Corinthians veio de uma semana cheia de trabalho, seguido de um período de 11 dias sem jogos há poucas semanas. Queria saber o que falta agora para o Corinthians ter essa marcação mais agressiva e não ser tão permissivo sem a bola como foi hoje. Bem prático. Para você fazer uma marcação agressiva, você tem que o jogador em condições de poder fazer uma marcação agressiva. Intensidade, eu acabei de falar agora no momento, de intensidade do jogo. Para você fazer uma marcação, você tem que ser intenso dentro do jogo e ter mais ações de alta intensidade dentro do jogo. O nosso time não é um time para poder jogar com intensidade no campo do adversário marcando, ponto. Então, você tem que montar a equipe de acordo com o que você pode. Todas as vezes que nós tentamos marcar adiantado, nós não conseguimos. É característica de cada jogador. Por isso que eu falei aqui, você cresce individualmente, mas coletivamente você precisa avançar. E coletivamente, para um time poder marcar adiantado na linha mais alta, na linha média, tem que ter intensidade do jogo. Então, você tem que analisar no contexto geral. Será que os nossos jogadores são jogadores adequados para fazer uma marcação adiantada, perde e pressiona? Você tem que ter a característica para fazer isso. É uma coisa que cabe a você. Eu analiso, eu sou obrigado a analisar, mas não sou obrigado a expor tudo o que vocês acham que tem que se expor. Mas vocês são obrigados a analisar, não assim, por que faz ou por que não faz, analisar o contexto do futebol. Existe o atleta que tem alta velocidade, o atleta que trabalha em alta intensidade, o atleta que consegue correr 10 km, mas não faz 10%, 6%, hoje, 6 a 7% de trabalho de alta intensidade para quem corre 10 km por hora. Então, isso é tudo uma situação que você tem que montar a equipe desta forma. Os melhores jogos nossos, me permite eu te contestar, o melhores jogos nossos foi quando nós fizemos a marcação alta, foi quando nós fizemos a marcação na intermediária e bem compacta, foram os nossos melhores jogos. Por quê? Porque você tem uma distância menor para percorrer, a intensidade é diferente. Não sei se eu consegui fazer você entender. Wanderlei, o que você pensou do jogo de hoje e que você transmitia aos seus jogadores, principalmente ali no primeiro tempo, eu senti você muito insatisfeito, gesticulando principalmente com os jogadores de meio campo. Eles não conseguiram compreender o que você queria para o jogo de hoje e até por isso o desempenho ruim do Corinthians hoje? Não. E só uma segunda pergunta para você completar a resposta. O torcedor do Corinthians ouve em casa as suas explicações? Ele fica se perguntando, mas quando que o meu time vai começar a jogar bola? Você consegue dar essa resposta para o torcedor do Corinthians hoje? Cara, assim, eu falei algumas coisas aqui que geralmente não falo. Dá porrada em mim. Agora lá dentro, você, por exemplo, você faz uma pergunta aí que por não ter exposição, hoje nós não abrimos coisa, será que eu treinei em cima do que o Bragantino faz? Será que eu treinei? Agora não tem que chegar aqui por dar porrada em todos os meus jogadores porque eu tenho esses jogadores para nós jogarmos a competição. Mas será que eu treinei? Eu fiz aquilo que o Bragantino estava fazendo? Por que eu estava gritando no primeiro tempo? Porque nós treinamos alguma coisa e sabia como o Bragantino ia fazer. E aí você vai falar de jogo de futebol. O que é que faltou no primeiro tempo? Na tua análise? Que nós não pegamos, né? Não faltou? Intensidade no meio campo. Não foi isso? Não faltou intensidade? Então, eu acabei de falar para você uma coisa que é uma situação e aí você vai chegar no geral. Quando que você vai falar, cara? Nós queremos melhorar. Estamos trabalhando para melhorar. O futebol é desta forma. Estamos trabalhando e eu quero melhorar. Eu quero que o torcedor do Corinthians, eu quero que a sua pergunta seja uma pergunta diferente, que seja aqui elogiosa para os jogadores, para a comissão técnica, para o Corinthians. a gente quer isso. Mas a gente tem que continuar insistindo porque a nossa equipe tem algumas situações que ela não evoluiu ainda da maneira como todas as equipes hoje têm que evoluir. Boa tarde, Luxemburgo. Matheus Pereira, TV Oitiora. Luxemburgo, qual a sua avaliação, seu trabalho até aqui? Se você sente que é possível extrair algo a mais desse grupo? Quer? Eu acabei de falar que a minha avaliação com os resultados, o número que nós temos é ruim. Tem que melhorar. no geral, a equipe e técnico. Luxemburgo, boa tarde. Bruno Cassucci, do GE. Hoje, mesmo tendo poupado alguns jogadores na quarta-feira, hoje, mais uma vez, você sofreu com vários desfalques. O Adson, o Fausto Vera, o Pedro, enfim. Para a quarta-feira, você já sabe com quais jogadores você terá o retorno? E mais, o Renato Augusto é um jogador que pode ter pelo menos alguns minutos na partida contra o América? Eu não queria entrar nessa coisa porque é extravagante. o Jambuco está falando agora de desfalque, disso, aquilo, aquilo, outro, e está jogando a responsabilidade em cima disso aí. Vamos ver amanhã quando a gente se apresentar, ver como é que vai estar a situação do Renato, está treinando, já está bem evoluído, para ver como é que vai. Vem o jogador que foi contratado lá, o Rojas, e ver como é que ele vai se posicionar, como é que ele vai chegar. Ele está jogando naturalmente, ele está jogando, um jogador que está com o ritmo de jogo, e ver como é que nós temos que fazer a partir de amanhã, da representação, ver como é que eles vão se apresentar fisicamente, para a gente começar a trabalhar para o jogo de quarta-feira. Boa noite, professor, Matheus Poggioli, do Batefundo Esportivo. Lúcia, o Corinthians tem a quarta maior folha salarial do Brasil, alguns dos principais jogadores que recebem os maiores salários estão lesionados e outros afastados. Um deles é o Luan, inclusive ele participou de um podcast, o podcast do Denilson Show, e ele falou de uma conversa que ele teve com você, onde inclusive ele pede chances. Eu queria saber de você, como você recebeu essas declarações, declarações, e se realmente merece e vale a pena. Pergunta à torcida do Corinthians. Não esquece o podcast. Pergunta à torcida do Corinthians. Se ela quer o jogador dentro do jogo, transfer, sai de cima de mim, pergunta para a torcida do Corinthians por alguma coisa que não cabe a mim. Não cabe a mim, foi antes de eu chegar aqui. Então transfere a pergunta. Conversou comigo? Conversou comigo? Sim, conversou comigo. para ser bem claro, foi bem claro. O torcedor do Corinthians foi lá e disse aqui, nós não queremos, pergunta para ele, nós não queremos o Luan aqui porque o Luan não foi justo assim, 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 assim. Então por que você vai comprar essa briga com o jogador que teve problema para trás? Não é questão de podcast, você fala o que você quiser. Mas tem que fazer um outro questionamento, que é muito maior do que isso aí. Boa tarde, Luxemburgo. Matheus Fernandes, sentado o Timão. Hoje você surpreendeu ao optar pelo Gabriel Moscardo como titular e no segundo tempo optou por trocar o Michael e o Matheus Bidu. Queria que você explicasse, por favor, por que dessas opções. Obrigado. O que eu fiz, já tinha feito com o Murilo, fazer um zagueiro lateral, e ele tem uma saída de bola boa. e a entrada de quem você falou, do Gabriel? Cara, assim, tem que botar, o Vitor Rocha eu botei com 16, outros jogadores já coloquei também mais jovem. E na opção que ele tem uma saída de bola boa, é grandão, tem um combate bom e o meio campo do Bragantino é um meio campo bastante intenso, eu achei que ele poderia ajudar a gente ali. Boa tarde, professor Vadeira Luxemburgo. Eu sou o Diego do Jogo em Pauta e eu estava ali no meio dos torcedores e a pergunta que eles querem fazer para você, o que está faltando para esse time deslanchar? O que tem de errado? O que acontece nos bastidores do Corinthians que não consegue deslanchar? A Javista, como o nosso amigo falou, é a quarta maior folha salarial e assim, se a gente for pontuar nomes por nomes, é um bom elenco. O que está faltando, professor? Se a folha salarial fosse para ganhar campeonato, seria complicado. As pessoas fazem muita comparação. o futebol é o único esporte coletivo que um time menor ganha do maior. Esse é o esporte que sempre acontece. Eu não me baseio nisso aí, não, de fulano ganha e tem que render porque tem que produzir. E quando você ganha mais é que realmente você é mais talentoso e por isso você ganha mais. Cara, falta avançar coletivamente. Já falei isso para responder, falta nós avançarmos coletivamente. para mim o segredo está nisso aí. Obrigada, Luxemburgo, a todos que participaram. Até a próxima. Uau.